Qual é o grande mistério do uso da letra A no inglês? Eu vou te ensinar de um jeito simples e rápido quando se usa A e quando se usa AN em inglês. Use A antes de uma palavra que começa com consoante, por exemplo, a book, a car. E use AN antes de palavras começadas com vogais, A, E, I, O, U. Então, por exemplo, AN APLE, AN INSTRUMENT. Atenção antes da letra H. Se ela não tiver som, por exemplo, HOUR, a gente vai usar AN HOUR. Se ela tiver som como HOSPITAL, a gente vai usar A HOSPITAL. Pegou? Se você precisa ficar fluente no inglês rápido, você precisa participar da Masterclass EAS. Uma série de aulas online gratuita, onde eu vou te ensinar técnicas e ferramentas do método IES. Que já levou centenas de alunos meus, do zero, à fluência, em apenas seis meses. Clica no link que está no meu perfil, faz sua inscrição e entra no canal VIP no WhatsApp. Te vejo lá. Tchau. 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 Tchau.